Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, estou aqui com o EFootball 2025 para a gente fazer um vídeo um pouco mais analítico sobre quais foram as mudanças do jogo. Como a gente observou bastante coisa bizonha no FIFA 25, eu quero mostrar para vocês como essas coisas são diferentes no EFootball e como futebolisticamente a gameplay do EFootball ainda é anos luz na frente do FIFA. Eu peço que você se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo. Dá o like aí no vídeo, não custa absolutamente nada. Se você está interessado no poderoso PS5 Pro, entra no nosso grupo aí que assim que serve para a venda a gente vai avisar. E sem mais delongas, vamos lá dar uma olhada aqui no EFootball 2025 mais uma vez. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor! Então vamos lá pessoal, escolhi o estádio Emirates, que foi o mesmo estádio que a gente escolheu no FIFA. A gente aproveita para fazer essa comparação também. E aqui o nosso game vai ser Al-It-Haj contra Internazionale de Milano. Vamos ver aqui o uniforme da Inter, assim vai ficar muito parecido, né? Então eu prefiro que a Inter jogue de branco. Bom, falando de menus... A gente nem tem o que comparar, né? Porque a Konami fez questão de destruir completamente os menus do jogo. Tentando juntar aí a galera da pobretude do J5 com a galera do PC. Também deixando tudo muito parecido, né? Com a galera da nova geração e ficou horrível. Bom, aqui já dá para você perceber que os modelos dos jogadores da Konami são um trilhão de vezes melhores do que os da EA. Olha o lance da camisa que a Konami também colocou. Olha como é que ela se mexe com muito mais... Não vou dizer que ela é muito mais bem feita do que o FIFA, né? Mas o FIFA, ele está terrível. O movimento da camisa não condiz, né? A camisa está parada, a camisa está balançando, assim. Uma coisa horrorosa. Bom, tudo que a EA tenta fazer ele de novo em relação a gráfico, em relação a qualquer coisa, sempre dá errado, né? E agora uma coisa mais bizarra aí que eles colocaram são esses movimentos de física da camisa que ficou horrível. E também colocaram a velocidade do vento, o vento interfere na bola, que também é terrível. Bom, graficamente, aqui, eu também estou preferindo o eFootball do que o FIFA. Eu acho que a atmosfera do eFootball aqui o campo está mais bonito do que no FIFA, por incrível que pareça. Os jogadores estão mais bonitos e tal. Realmente, depois que eu joguei o FIFA aí, toda a impressão que eu tinha de que o jogo era mais bonito que o PES, ela foi por água abaixo. E aqui, já dá para a gente perceber as primeiras coisas que eu falo no FIFA. Olha só, quando eu vou tocar a bola aqui para o cara, vou dominar andando. Aí eu boto para cá, 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 aí eu toco de novo. Aí vem esse. Aí ele carrega a bola, toca lá, então dominou. Vamos lá. Eu não sei como é que está o replay aqui, porque o replay, eles destroem a parada também, aqui no PES. Vamos lá. Nem o replay a gente não consegue ir muito longe, é uma coisa terrível também. Olha, primeira condução de bola. O cara conduz a bola sempre com o mesmo pé. Raramente os jogadores usam o seu pé, que não é o principal. O cara domina a bola, como uma pessoa normal. Olha. Conduz. Faz o passe. Aí o outro cara, ele já vai olhando lá para onde ele está, para onde está acontecendo o jogo. Ele olha para onde está acontecendo o jogo, olha para a bola. Domina, com uma perna. Ó, dominou. Parou. Ó, adiantou. Tocou. Aí vai o outro lá. Vamos continuar aqui, analisando. O FIFA, a gente via que o cara se embola, completamente ali com a bola. Ele não sabe se vai para frente, ou se vai para trás. né, quando você, quando você faz o domínio. Ó, aqui também já deu para ver, mais uma vez. Ah, Baltal, deixa o jogo rolar. Não, não é para isso que a gente está aqui fazendo esse vídeo. Ó, vamos lá. Ó. Beleza, dominou, girou. Olha como é que a condução do jogo, de, é perfeita, cara. Aí ele foi e virou o jogo. Aí aqui, olha como é que a Konami, fez, para que ela conseguisse, isso daqui eu acho bizonho, Isso daqui eu acho bizonho. Isso daqui, caralho, os caras precisam tirar isso do jogo, urgentemente. O cara correndo na direção da bola, sem saber onde a bola estava. Ó, aí ele vai dominar, sem olhar. Isso daqui, cara, é terrível. E a Konami, ela também começou a fazer clipping, de movimento, né, que são os movimentos cortados, para que a jogabilidade fosse melhorada, porque a galera reclamava muito, ah, o jogador do pé, isso é tudo duro, o futebol de robô. E o que começou a acontecer? A bola passando por dentro do pé do cara. Ó. Embora não seja igual o FIFA, ainda, né, que tipo assim, uma perna passa por dentro da outra, perna se empola, braço passa por dentro do corpo, a bola passa por dentro da perna. Isso é horrível. É, é uma pena que a solução dos caras tenha sido essa. Agora a gente vai tocar aqui, ó. Ó, ele vai dominar. Mais uma vez, olha o domínio, ó. A bola está chegando, dominou. para onde ele quer, olhou. Olhou. Usou sempre a mesma perna, ó. Agora ele trocou de perna. Vai, parou. Acabou a memória do game. Vocês veem, por exemplo, quando acaba a jogada, como é que os jogadores fazem movimentos naturais, ó. Ó o cantê lá. Virou, como se fosse, como se tivesse, eu acho que não dá pra ver, né. Virou assim, tipo, a jogada acabou e tal. Os jogadores poderiam fazer esse tipo de coisa com a bola em campo. É com a bola rolando, quando erra e tal. Vamos lá, tenta encaixar a bola. A física da bola também aqui no PES é muito boa. E os chutes! Agora, vamos lá. Agora, uma crítica que eu tenho ao PES aqui também. Os chutes são sempre inteirão. É bomba. Tá ligado? O cara nunca pega mascado, nunca pega... Esses menus aqui do PES é um monte de fio, olha. Nunca vai mascado, nunca, pô, sai aquela bola errada assim, é sempre um porradão inteiro. E, pô, pra melhorar isso, o que os caras fizeram? Botaram um chute fenomenal, que dá uma porrada que a bola atravessa o goleiro. Tá vendo? De vez em quando, os jogadores do PES, eles também amangolam. E é feio. Ó, vamos lá. Aqui é foda. O cara veio, e dominou. Tum. Ok. Aí a bola passa por dentro. Aí ele vai, toca. Essa, essa, essa amangolada aqui, ó, eu sei que o cara tá olhando o jogo. Ó, ele para, olha lá, olha o jogo. Mas, não, não fica bem feito. é na hora do jogo. Esse movimentinho aqui, ó. Eles, eles tinham que melhorar um pouquinho isso aqui. Bom, vamos lá. Turan. Aí, o uniforme da Inter tá maneiro, né? Pô, olha isso aqui que maneiro. A bola foi lá no Tura. Ó, olha, olha a disputa de bola. Em vez de ser aquele jogador mongol. Cara, esse maluco parece muito o John Jones, né, cara? Bata aí a foto do John Jones, meu director. Aí, olha só. Olha a disputa de bola. Vai lá, abraço na cara. Olha lá, protegeu do cantezão. Aí, olha o que ele vai fazer agora. Ele perde a bola adianta. Ó, olha como é que ele vai, como é que ele vai tentar dar o passe. Ó. Olha lá, ele adianta. Pô, isso aqui é maneiríssimo. cara. Vamos ver aqui essa disputa de cabeça. O FIFA tinha colocado a disputa de cabeça, né? Com o que fazia com dois jogadores juntos. Lembra disso? Eu não vi nesse não, né? Eu sei que acontecia toda hora quando eles colocaram. Vamos ver a disputa. E a caída ali. Outra coisa, ó o domínio do jogador. Primeiro ele faz o domínio, o movimento de dominar. Não é igual no FIFA, que ele já domina andando pra frente. Ó, ele domina. E aí, ele adianta a bola. E aí, ele olha o jogo. Ah lá, domina. Aí, acabou a memória. Do celular. Vamos lá, Fabinho. Tentou dar no meio. Pô, eu não consigo botar o FZ no game, cara. Aí, tirou. depois a gente dá uma olhada nas faces também, né? Dos jogadores. Puta merda. Ah, o cruzamento o cara erra. O cara não é destro, né? Ele foi cruzar de direita ali, errou. Acontece. mas com o chute. Ó, vamos ver. Aquele movimento ali foi zoado. Vamos lá. Ah, Baltar, você fica vendo isso. Pô, cara, são coisas que são antigas dentro do jogo. Vamos ver como é que ele vai fazer. Ah, não. Até que não foi, não, né? Ó, a bola veio, ele já, ele já puxou de letra. meteu o passe. Esse aqui, o cara já domina acelerando também, ó que maneiro. Ó lá. Cara, as coisas são muito mais naturais aqui no PES. Tentou dar no Kantezão. Tava caindo o meu fone aqui. Bora, Fabinhos. e aqui a chance de counter. Ai, FZ, mano. Pegou. Vamos lá, vamos ver essa jogada aí. Ó, FZ a mão. Vem correndo, disputando. Porrada comendo, ó, o braço passando por dentro da cara. Passou. Aí, a bola bateu ali, sobrou no Fabinho. Aí, olha, olha que maneiro, ó. Ele tá vendo a bola, ele tá olhando, aí ele decide deixar a bola passar, ó. Olhou, deixou a bola passar. aí tocou. Aí, o cara vai dominar. Ó, dominou. Vai tentar girar. E chutar. O chute é inteiraço, né? Ih, o goleiro é o goleiro gato, mané. Não é ele? É, o goleiro gato, aquele da suíça. Sommer. Aí, viu? Consegui reconhecer, viu? esse chute é maneiro, Teehan. Lembra do pai dele? Turan. Estimando no gol, não foi tão boa a técnica. Agora é Turan. Paracantezão. Porra, demorou pra caralho pra dar esse passe. Olha o Fizema. Ele roubou. Ele vai jogar. Na cara do gol. Fizema. Cara, é muito difícil no PES você conseguir virar assim e fazer esse gol. E no FIFA, isso tá mais bem feito. Não é que os movimentos sejam mais... Francisco, não é que os movimentos sejam mais bem feitos, mas a forma como você consegue direcionar ali a bola na cara do gol. Isso no manual, óbvio, né? Eles poderiam ajeitar isso também. É uma foda que os caras não dão atenção pra quem joga no manual. Agora os caras botaram uma nova assistência aí e eu não sei como é que tá funcionando direito, né? Bom, e... Ah, é o Altaro. Vamos ver esse replay. É, o goleiro do FIFA também tá melhor, mas eu não gosto do sistema de física do FIFA. Ficou horrível. Horrível, 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 horrível. É mais... Tá vendo? O goleiro do PES ainda é muito... Parece que tem os movimentos antigos ainda, né? Ai, quase que fizemos. Agora é aquela porra, cara. Pô, imagina que você tivesse aqui nesse PES. Ah! Pô, vou fazer um campeonato árabe lá, né? Vou meter um time árabe, vou contratar uns caras diferentes aí, né? Pra poder jogar contra o Neymar e contra o CR. Pô, seria maneiro, mas não tem, cara. Não tem campeonato. Não tem o que você fazer no jogo. Não tem o que você ficar comprando o Oliver Kahn. Os caras velhos aí pra Zico, caralho. Eu joguei contra o Sub e aí o cara tinha Zico, Maradona, Bob Shalton. Ah lá, isso daqui é foda também. Isso daqui eles tinham que botar um movimento pra essa porra. Vamos lá, ó. Ó. O cara vai correndo, ó. Fabinho. Aí ele começa a correr de costas pra bola, ó. Ó. Não, não, não. Isso aqui não pode ter. Aí, ó. Ó. Não pode ter isso aqui jamais. O cara correndo de costas pra bola. Ó lá. O cara podia tá olhando assim esperando a bola passar pra ele correr. Mas, cara, isso aqui é muito feio. É muito zoado. Pô, a Roy Fizema não passou, cara. Ih, tomou a canterzinha. Vai lá, porradão, inteiraço, filho. É foda. Ó, na veia. Não, não, não tinha que ser assim. Não poderia ser assim. Hum, errei o botão, cara. E outra coisa, cara. Porra, esse jogo merecia muito 11 contra 11. Mas merecia demais, cara. Demais. Pô, é inadmissível o que esses caras têm feito. Porra, caralho. Ia ser muito maneiro jogar 11 contra 11 aqui. O jogo tá bom, cara. Olha o movimento da camisa. Como é que é mais natural. Caralho, e aí? Meu Deus, olha isso. Bota lá os caras saindo do campo aí, Director, pra gente ver e compara. Aquela camisa voando assim dos caras. 30 quilômetros de vento do Sidão. Olha lá o movimento da camisa, cara. Como é o mais natural. Pô, imagina como é que ia ser maneiro tu fazer uma liga aqui, assim. Os times da Europa tão tudo zoado. A maioria. Né? Mas pelo que eu vi, os times aqui da... da Arábia... Eles tão maneiro aqui. Que lançamento é esse no manual? Ah! Né? Tão maneiro. Tipo assim, ah, quero pegar alguns jogadores aqui que eu gosto. Efizema. Linda bola de Fabinho. Porra, bateu na cabeça do maluco. Fui deixar pra ele dominar. Cara, o jogo tá maneiro, cara. Tá maneiro. Tá muito mais natural do que o antigo, né? Teve um aí que eu joguei pra caramba. Chegamos na terceira divisão, sei lá, jogando no manual. Porra, as caras... Viciados. Escrotaço, filho. Uma porrada de jogador bizarro. Passa, garoto. Passa, garoto. Ai. E outra coisa, eu não sei dar os dribles do PES. E talvez eles sejam efetivos. Eu sei dar um ou outro, assim, pra, tipo, te proteger na bola. Aí você puxa, ou então, esse aqui, né? La Croqueta o lance de Laudrup. O lance de proteger a bola não ficou legal, né? No PES. E o jogador voltou a proteger a bola manualmente, né? Manualmente não, é automaticamente. E aí, galera, eu tô jogando aqui no... Acho que é no profissional, né? Eu botei no profissional só pra gente poder jogar. E trocar uma ideia. Calma, cara. O cara tá igual o boneco do FIFA. Todo desengonçado. Terminou. Porra, o goleirão. Que isso, filho? Olha o goleirão que ele fez, cara. Eu consegui controlar aqui melhor o jogo, né? Eu configurei o HDR no sistema operacional aqui. Acertei o grilho e a... o contraste do jogo. Então, ficou melhor. Lembra que o campo tava aceso? Tava uma coisa horrível. E vai tomar. Botou na frente. Bora aí, filho. Tá vendo? A bola veio e o cara sempre dá essa porrada de primeira na veia, cara. Nunca pega mascado, ó. Ali a bola também passou dentro da perna do jogador. do jogador. Ah, o FZM. Eu tô gostando de jogar com o FZM, hein, cara. Tinha ele a vida inteira no Real Madrid. Eu achava sempre horrível. Ashlani. E, de novo, eles chegam contra o Stubben e o Defendimento. Fabinho. Bora, Fabinho. Ai. Tá vendo? Tem coisas que eu não sei fazer direito ainda. Ali eu poderia ter meio que deixado a bola passar pra já chegar chutando. Tem coisas que dá pra você fazer aqui no PES que eu não sei mais fazer. Né? Tipo, aquele domínio já saindo pra jogar que tinha antes. é o calcanhar a merda. Jota. Olha os modelos dos jogadores como é que são mais legais do que no... Ah, vamos ver as faces, né? Vamos lá. Vamos tentar ver as faces aqui dos jogadores. Eu não sei se dá pra ver a cara do maluco certinho, né? Ah, tá. Marcelo Groi. Não sei como é que é a cara do Marcelo Groi. Ó, o jogador... Remédio Rezagasi. Tem a face, ó. Luiz Felipe. Ó o olho. Vamos lá. mais uns acarias. Esse aqui é metal, né? Cantezinho. É, o canter não tá muito legal, não. Aquele que a gente viu lá no FIFA, aquela cor lá tá mais real do que essa aqui, né? não tá péssimo, mas... Aquele mané lá do FIFA tava absurdo. Fabinho. Pô, tá bem feitaço o Fabinho, né? Olha lá, ó o olho olhando pra bola. Romarinha. Pô, esse aqui é aquele que jogou no Fluminense, né, cara? O tamanho da orelha do filho da puta. Jota. Não sei da onde é esse cara. Hamadhala. Carinha Efizemas. Porra. Perfeito, né, cara? Olha aí, esse carinha Efizemas. Ó o cabelo, cara. Aqui, tem até uma cicatriz ali atrás da cabeça. Goleiro Gato. Summer. Não, tem alguns jogadores que são claramente captura da face, né? E outros, eles são tipo um, parece que é um metal, né, que faz. Esse daqui. The Virgin. Esse daqui. Pavar. Esse daqui. Carlos. Esse daqui, quem é? Aislane. Esse daqui. Fratese. Esse daqui. Caralhoglos. Eu nem sabia como é que era a cara do Caralhoglos. Esse daqui. Darmin. Esse daqui. Esse daqui. Arnaldo. Arnaldovich. Caralho, maluco forte pra caralho, filho. Olha lá, botaram até os pelos raspados no braço dele, ó. Vamos lá, Arnaldo. Arnaldovich. Esse aqui é... Mad. Lautaro. Que maneiro, cara. isso aí é a bola, cara. Maneiro, né? Arnaldovich. Porra. Cara, no PES é foda também, tipo assim, quando você joga no manual, você tem que fazer tudo no tempo certinho, né? Então, às vezes, você acaba perdendo o tempo do... do passe, e você vai errar. Tipo, é difícil você querer enfiar uma bola aqui no meio e sair jogando. Para, canteiro. agora eu queria muito jogar isso aqui, um 11 contra 11, né? Vamos lá, Jotas. Olha o pivôzão da Fizema. Fez um drible lindo, vendo? Olha lá, algumas gracinhas... Olha o F! Algumas gracinhas eu sei fazer. Fizema sempre brincando ali, brigando ali no primeiro pau. Ih, tomou. Ai, cara, tá vendo? perdeu a oportunidade de tocar, já era. Tipo, os embates entre jogadores, ó, é muito mais bem feito do que no FIFA, cara. FIFA, os caras ficam mongolando tudo junto ali. Olha o F! Fizemas. O que é o Benzema? Galera, já vai deixando aí o... se você tá aqui, né, cara? Até agora, deixa o like aí no vídeo. É importante. Ah lá, isso aí é maneiro, esse movimento que eles botaram. esse movimento, aquele movimento ali é maneiro, o cara bota a perna pra trás, tá passando da bola. Porra. o cara tá jogando aqui nessa lateral sozinho, Jotas. Porra, Fizema, de novo essa bike, aí é foda. E aí, o que vocês acharam aí graficamente dos movimentos que eu mostrei, da face dos jogadores, da ambientação do estádio. Olha a camisa se mexendo, olha a camisa se mexendo, e aí? Agora, o PES, ele é um jogo de, 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 de futebol, onde só a gameplay é boa. Só isso aqui, a gameplay do jogo é ok, é bacana. Mas, porra, você enjoa, né? Quer dizer, eu quero botar uma liga, não dá. Pô, fazer uma liga com os melhores times, o Mundial, né? Não dá. Não tem muito time, Real Madrid, todo zoado, os jogadores são, existem, mas o uniforme é todo escroto, os caras tiraram a parada de modificação, porra, cara. Olha, é muito difícil, cara. É muito difícil. Agora, o futebol, é um milhão de vezes melhor que o FIFA, então você fica naquela porra, caralho, ou eu encaro um futebol merda, pra poder ter um extra campo maneiro, fazer um modo carreira, o caralho, ou, eu tenho um futebol maneiro, e, foda-se o resto, né? Então é isso, galera, eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é nóis, tamo junto, um grande abraço, e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho